Infelizmente, para nós, ele está agora aqui na presidência do CAL, nesse momento que é tão crucial, que é um momento de formação dessa entidade que a gente tem um sonho de muitos anos. Eu entrei na faculdade em 1969, no Paraná, 68, quando eu tive aquele rebuliço geral, não só no Brasil como no exterior, mas naquela época já se comentava, falava-se muito, a gente sempre falou sobre a nossa entidade, que eu acho que a grande perspectiva que nós temos é ter esse nome do CAL posto para a sociedade, muito além daquilo que a Ucréia fazia, fez, no período que nós não podemos negar que a Ucréia foi a nossa entidade, mas mostrar uma identidade do arquiteto. Eu acho que isso era uma coisa importante, que nós não tínhamos. Nós participávamos de um conselho, onde tinha infinidades lá, dezenas de profissões, agora deve ter centenas e tal, então todo mundo comentava sobre isso, olha que ótimo, nós vamos ter que batalhar na luta do CAL, aquilo que nós nunca conseguimos no IAB, porque o IAB não tem a força do CAL, o IAB é uma entidade que era praticamente cultura, etc. que eu acho que está ligada ao ensino e tal, que é a ética. Acho que a ética é um problema sério, séíssimo. Saber que a ética não corresponde só a nós sermos éticos entre nós mesmos, entre nós e a sociedade. Eu acho isso, se nós conseguíssemos dar uma luz para isso, seria maravilhoso.